Laura? Posso entrar? Oi, Felipe. Pode entrar, sim. Nossa. Que papelada é essa que você tem aí sobre a cama? Estava vindo aqui nas coisas do Alderigo, procurando um modelo de discurso de candidato a prefeito numa convenção. A convenção é hoje à noite, né? Sim. Oxe, peraí. O que é isso aqui? Esse documento aqui. De uma refinaria de álcool. A usina Perrone. Localizada na Bahia, é uma empresa dedicada à exploração da cana-de-açúcar e à produção do álcool etanol. Localizada no extremo norte da Bahia, foi construída em 1992 e possui um acionista majoritário, o seu Alderigo Perrone, que detém 98% de seu capital e sua primeira safra ocorreu em 1998. Felipe! Veja esse documento. Mais um patrimônio que o Alderigo tem e ele nunca me falou dessa refinaria. Não é a usina que você é presidente? Sim, mas esta refinaria fica localizada bem distante do Canavial. E o Alderigo nunca me falou sobre isso. Peraí. Vou esconder isso. E depois da convenção, o Alderigo vai ter que me dar uma explicação. Compregação. Guida, fique assim não. Desculpa. Eu fui muito egoísta nas minhas colocações. Vem cá. Vem cá. Vem. Olhe pra mim. Olhe pra mim. Isso. Isso. Agora enxuga essas lágrimas. Vá. 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 Padre. Eu tô com tanta vergonha. O que as pessoas vão dizer de mim? Passo grande e vai me ter como uma ladra. O importante é sua consciência, Guida. Tudo isso vai passar. Você foi uma vítima de um plano diabólico. Quem sabe foi a própria Laura Perroni que a armou pra cima de você. Não. Não foi ela, não. Eu tenho certeza que não foi ela. Por que você afirma com tanta convicção que não foi ela? Eu sei que não foi ela. Você desconfia de alguém que possa ter feito isso? Eu não tenho certeza. E nem posso afirmar mais. Eu desconfio de uma pessoa assim. Quem? Fale pra mim, fale pra mim. Eu desconfio da diva. A filha de Dona Dalva. Oxi, a filha de Dalva? Ela trabalha como cabeleireira de Dona Laura. A gente tava saindo juntas quando eu lembrei de fechar a torneira do jardim. E deixei com ela a minha bolsa. Quando eu voltei, a confusão já tava toda armada. Deus me perdoe, mas... Pelo que eu já ouvi falar dessa moça, pode ter sido ela assim. Meu Deus! Até quando eu vou ter que sofrer? Até no amor eu fui sempre rejeitada. Viver um amor que não se pode concretizar. Que por algum ou muitos motivos é impossível. Representa uma terrível dor, padre. Meu coração está quebrado e às vezes até os piores sentimentos se apoderam de mim. E se desespere, Guida. Nada como o tempo pra curar uma dor de amor. Se esse amor é impossível, talvez exista uma razão pra isso. Talvez o verdadeiro amor que você deve viver ainda esteja pra vir. E essa situação sirva apenas de teste ou preparação. Dói muito aqui dentro do meu peito. Eu sei que esse homem que eu amo nunca vai abandonar a vida dele pra ficar comigo. Eu sei que dói. Que custa aceitar que não podemos ficar com essa pessoa que amamos tanto. Mas você deve pensar que algo melhor está pra chegar. Além de... Além que um amor impossível será pra sempre um amor que jamais esquecerá. E que com o tempo aprenderá a olhar com certo carinho. Mas mesmo com essa dor, esse sofrimento, eu nunca vou desistir de nós. Não importa o quanto esse amor pareça impossível. Nenhum amor pode ser chamado de impossível. Pois tudo pode acontecer quando estamos dispostos a lutar por esse sentimento que transcende nossa alma. Impossível. É apenas quando abaixamos os braços ou desistimos de o querer na nossa vida. Até lá, ele pode quebrar barreiras e vencer qualquer obstáculo. Olha, basta acreditarmos por mais remotas que sejam as possibilidades. Eu... Eu posso lhe dar um beijo no rosto? Eugênio, meu filho. Oi, Dona Elvira. Diga. Você está saindo? Vou tentar mais uma vez falar com a Hortência. Desculpe, meu filho, mas estou muito preocupada com você. Você está trancado neste quarto, não quer sair, não quer comer nada. O que está acontecendo? Ainda não sei, Dona Elvira, mas tenho a impressão que algo de errado está acontecendo com a Hortência. Ela me mandou um recado que quer falar muito sério comigo. Estou com o pressentimento de que ela vai romper o namoro comigo. Oh, meu Deus. Tomara que não, meu filho. Eu torço tanto pelo amor de vocês. Obrigado, Dona Elvira. Eu vou lá. Reze por mim. Meu Deus. Isso não podia ter acontecido, Guida. Agora a Laura vai usar isso contra a gente na campanha. Eu bem que falei que não queria ir. Eu sabia que não ia dar certo. Pronto, agora foi tudo por água abaixo. Quer dizer, então, que ela fez a mesma proposta? Pois é. Ela quer que eu leve as informações para ela sobre vocês. Do contrário, ela vai prestar queixa na delegacia me acusando de ter roubado aquela maldita joia. Salafrária. Ai, mãe, eu estou com medo. Não. Não fique assim, não, filha. Não vai acontecer nada. O importante é a sua consciência. Você foi vítima. O máximo que pode acontecer é ela usar esse fato para me desmoralizar num debate. Ai, ai. Estou com medo agora. Estou com medinho. Eu bem que avisei. Agora é tarde. Mas será que foi mesmo a diva que fez isso contra você? Mãe, eu não tenho certeza. Mas eu desconfio porque eu deixei a minha bolsa com ela enquanto eu fui fechar a torneira do jardim. Mas por que razão ela faria isso contra você, minha filha? Eu não sei, minha mãe. Eu não sei. Eu não sei. Eu não faço a mínima ideia. Eu sempre digo. Eu sempre digo e vou repetir. Boa Romaria faz em que sua casa está em paz. Eu vou conversar com ela, Guida. Eu vou conversar com ela. E sabe de quem é a culpa? A culpa é quem? A culpa é sua e daquele infeliz do padre. Meteram a pobre da Guida, minha filha, coitada, numa esparrela. Agora a cidade inteira vai dizer que aqui daí, ó, nossa filha, além de mula sem cabeça, é uma ladrona. Ah, meu pai, pelo amor de Deus, pare com isso. É? É? Agora, pelo amor de Deus, é, minha filha? É? Vocês vão se estrepar por causa dessa política. Viu? Ela ainda vai levar vocês duas pra debaixo do chão. Oi, e eu aqui, o pai de você e seu marido vai fazer que esse do diabo em uma cova bem funda enterrar vocês num buraco só. Vá pro diabo que te carrega, Amparo. Para de azucrinar os ouvidos da gente, caramba. Nós vamos vencer sim, minha filha. Essa eleição, se Deus quiser, será nossa. Você vai ver. E outra coisa que eu vou lhe dizer, viu, Amparo? Eu fiquei sabendo que você voltou a ir pra feira vender aquelas beberagens que você fez. Você pare de fazer e vender aquelas porcarias de novo. Isso dá cadeia, viu? Tá sabendo? Pare de vender esses remédios, homem de Deus. Essas garrafas de raiz dizendo que é bom pro filho, é do diabético, é do colesterol. É. Olha, eu tô lhe avisando. É, é. Tá avisando? Sabe o que é que dá cadeia? É a polícia que vai pegar você. Viu? Sua comunista arruaceira. Oi, tomara. Vem Deus que pegue você e aquele padreco e mete o pau. E tom ele pau. Pau, pau. Quer saber, Amparo? Vai enfiar bufo em cordão? Ora, eu vou lá na casa da Dalva tentar falar com o livro. Mãe, mãe, não. Não acusei ela de nada. Eu nem tenho prova que foi ela. Deixe comigo, minha filha. Deixe comigo. Eu sei como conversar. Quem é? Sou eu, Hortência. O Eugênio. Ai, meu Deus do céu. Abre esta porta, Hortência. Eu preciso falar com você. Oi, Eugênio. Hortência? Meu amor? O que está acontecendo? Não está acontecendo nada, Eugênio. Como não? Estive aqui, você não quis me receber? Agora que cheguei, fui lhe dar um beijo e você virou o rosto? Olhe para mim. Fale comigo, olhe nos meus olhos. Não baixe a cabeça. O que está acontecendo? Eu já disse, não está acontecendo nada. Quando eu estive aqui, o Enir me disse que você queria falar comigo. Segundo ele, você queria ter uma conversa séria e definitiva comigo. O que é que há? Tudo bem, Eugênio. Vamos lá. A verdade é que não dá mais. É o fim. É o fim? Fim de quê? Não entendi. Você entendeu, sim. Na verdade, eu cheguei à conclusão de que eu não devo brincar com seus sentimentos. E eu... Eu não amo você, Eugênio. Essa é a verdade. Não. Claro. Você deve estar brincando comigo. Só pode. Diz que não quer brincar com meus sentimentos. Mas tudo que a gente viveu até ontem. As declarações de amor que você me fez. Que não me odou a tudo isso agora que você chega e me disse que é o fim. É desculpe. Eu estava enganada. Me perdoe. Algumas pessoas acham que podem brincar com as outras. Com os sentimentos destas. Com os sonhos. Com as frustrações. Acham que podem magoar e voltar com a cara mais cínica e lavada. Pedir desculpas, perdão e achar que nada aconteceu. Acorda. Pessoas não são doces que você toma de criança ou compra em qualquer esquina. As pessoas têm recheio, sim. Mas é recheio de sentimento, de caráter e personalidade. Mas há ainda quem seja sem recheio. sem gosto, sem doce. Você acha mesmo que tem direito de pisar em mim? De brincar com meus sentimentos? Às vezes eu acho que as pessoas pensam que não tenho sentimentos, que sou de ferro, que não sofro. O que você fez não desejaria nem para o meu pior inimigo. As pessoas estão ficando assim. falsas, frias, sem coração. Isso tudo é consequência de pessoas que passam pela nossa vida e pisam na gente. Nos maltratam até virarmos isso. Por que isso agora? Eu vou me casar com o Enê. Ele é o homem que eu amo de verdade. O que você disse? Repete. Eu quero ouvir novamente. Essa é a verdade, Eugênio. Eu e o Enê nos amamos há muitos anos. A Laura tinha razão. Bem que ela me avisou e eu não acreditei. Ela já sabia. O Enê já tinha dito isso pra ela. Idiota que eu sou. Foi embora, Eugênio. Não temos mais nada pra conversar. Eu já disse tudo que eu tinha pra lhe dizer. Ah, e antes que eu me esqueça, aquela escritura da fazenda que você comprou e colocou em meu nome, amanhã mesmo eu vou no cartório pra passar pro seu nome. Eu vou lhe devolver. Eu lhe dei como presente de aniversário. Não se devolve um presente. Só vou lhe dizer mais uma coisa, Hortência. Em um mundo que dá voltas, quem você faz chorar hoje poderia ser o motivo de sua alegria amanhã. Eu vou embora. Mas guarde na sua memória o que eu vou lhe dizer agora. Tudo nessa vida tem um preço. E brincar com os sentimentos dos outros custa muito caro. Hoje você não valoriza o amor que a ter oferecido com tanta sinceridade e paixão. Amanhã, quando você acordar desse delírio de status medíocre que você quer mostrar aos outros, pode perceber que destruiu esse amor com suas próprias atitudes. A longa animidade é uma qualidade que eu tenho, mas ela tem limite. Não desperte nos outros algo que você não pretende corresponder. Não use o potencial de quem te ama e proveite o de si próprio. Não brinque com sentimentos alheios. Não seja covarde. Me perdoa. As aparências podem enganar completamente. Sempre achei que você fosse madura, mas me enganei. Tudo que você fez foi me enganar, achando que eu não descobriria tudo um dia. Pois eu descobri. E agora me despeço para sempre de você. Senhoras, senhores, autoridades aqui presentes, boa noite. Nesta convenção de lançamento de minha candidatura à prefeita de Paço Grande, eu quero dizer que esta cidade é de todas e de todos. Uma expressão de diversidade, gente de todos os cantos, gente que trabalha e gosta de viver aqui. Paço Grande é a síntese do Brasil e do mundo. Meu esposo, o atual prefeito desta cidade, doutor Alderico Perrone, é um homem público, um ser político. E desde 2018, teve o privilégio de poder cuidar da vida de mais de 200 mil pessoas que vivem neste município, que é uma nação. A vida está me oferecendo uma enorme oportunidade. Minha experiência na prefeitura tem coincidido com adversidades que eu jamais pensei em enfrentar. Minha luta de vida durante a infância e juventude na capital paulista, até eu me formar em administração, me fez promover um reencontro. Esse reencontro comigo mesma me obrigou a selecionar o que realmente importa e o que vale a pena. mais que isso, me tornou uma mulher melhor e um gestor mais atento ao tomar contato com as dificuldades pelas quais passam todos aqueles que lutam por melhores condições de vida. Eu quero ser prefeita de Passo Grande. É a minha maior conquista e realização pessoal. Tenho a força necessária para estar à frente da cidade e ao lado da população. Para mim, Passo Grande vem sempre em primeiro lugar. Jamais vou colocar a cidade e a sua população em segundo plano, não. Nestes últimos quatro anos em que Alderico foi prefeito, esteve trabalhando de forma incansável para que Passo Grande seja mais que a cidade de todos e de todas. Seja a cidade para todos e todas. Escolhi a política porque é uma realização na felicidade dos outros. Comemoro as conquistas obtidas por meio das transformações que conseguimos ofertar às pessoas e as melhorias que promovemos em suas vidas com o nosso trabalho. É a vocação em cima da vida e do que acredito seu objetivo da política. Lutar contra as injustiças, lutar em favor dos que mais precisam, lutar pela democracia, lutar pela liberdade, lutar pelo bem e da virtude e lutar pela cidadania. Aprendi com o meu avô que inspirar as pessoas e dar o exemplo são parte da tarefa pública. A pandemia causada pelo novo coronavírus me permitiu aplicar com intensidade esses ensinamentos e exercer a liderança que a cidade exigiu num momento tão crítico. A pandemia reforçou a importância que os símbolos e as atitudes têm no exercício da governança. O planejamento e o trabalho sério empreendidos desde o primeiro dia têm nos permitido atravessar a crise e garantir saúde e assistência a todos que precisam de atendimento. Aplicamos nestes meses desde o início da pandemia lições que venho acumulando ao longo de toda a minha trajetória de vida. Estabeleci junto com minha equipe um paradigma. Jamais nos omitimos. A crise também nos cobrou humildade, estratégias claras, foco e parceria com a comunidade para enfrentar os inúmeros desafios. Buscamos mostrar protagonismo, competência e, sobretudo, seriedade na condução da maior crise sanitária dos últimos 100 anos. A população tem demonstrado o que percebe, confia e aprova o trabalho que realizamos até aqui. Nos últimos quatro anos, Alderico, como prefeito, fez muito por passo grande. Neste ano de 2020, enfrentamos um desafio de proporções que ninguém no mundo conseguiria prever e, mesmo assim, podemos dizer que conseguimos realizar o que a política tem de mais valiosa, melhorar a vida das pessoas. Nosso valor reside em estarmos juntos, caminharmos juntos, agirmos juntos. Passo grande vem se provando uma cidade solidária e a cooperação é a chave para resolvermos conflitos, tornar o governo mais eficiente e conectado com os cidadãos e a cidade mais acolhedora e inclusiva. Colocamos a casa em ordem, retomamos obras paradas e no meu governo estabelecerei um programa com 71 metas, com indicadores claros e onde também se aponta de onde sairá o dinheiro para cada uma das iniciativas. Serão muitas as realizações e algumas delas nos enchem de especial orgulho. Promover a maior expansão da rede pública de saúde das últimas décadas é uma delas. Dois novos hospitais, quase sem novos leitos permanentes e ao todo a entrega de oito novas unidades de saúde nos próximos quatro anos, quando também em alguns casos vamos zerar a fila de espera por exames e consultas. na educação, agora ainda mais a chave para corrigir desigualdades e construir mais oportunidades. Investiremos naquilo que é a atribuição exclusiva da Prefeitura, a primeira infância. Os resultados serão históricos, como o que nos permitiu zerar a fila por uma vaga em pré-escola e reduzir a espera por um lugar na creche ao menor patamar de que se tem registro. retomaremos as obras paradas herdadas da antiga gestão e vamos entregar ainda neste ano dois novos céus, política fundamental iniciada na gestão do prefeito Alderico Perrone, que muito me honra com seu apoio e presença na nossa convenção. Valorizaremos nossos professores, pagando prêmios por mérito e resultados. Investiremos na ampliação e renovação da frota de ônibus, já praticamente 100% acessível no recapeamento de vias e na recuperação dos corredores. As ciclovias continuarão sendo expandidas e a segurança dos pedestres aumentada, com especial atenção a calçadas sinalizadas e adaptadas. Daremos a esta cidade papel fundamental, incentivando, influenciando, boas práticas ambientais e como ator político no enfrentamento da destruição ambiental. Agora, pretendemos que o motor verde seja impulsionador da retomada econômica do pós-pandemia, para vencermos o imenso desafio de gerar trabalho, emprego e renda para os que hoje estão desempregados. Conseguimos muito, mas não conseguimos tudo. É necessário avançar mais, ir mais longe, romper limites e fazer a diferença. Por isso, quero ser a futura prefeita de Passo Grande. Expresso aqui os princípios que me movem e que considero serem os pilares do trabalho de um bom prefeito. Eles expressam o meu jeito de governar. É com base neles que espero poder contar com a confiança de todos para continuar cuidando da minha cidade, da nossa cidade. Primeiro, é preciso humildade para reconhecer os erros. Não ter receio de recuar e corrigir rapidamente os rumos. Ninguém é dono da verdade. Segundo, sempre ter uma visão abrangente e compreender todo o contexto econômico e social do nosso país, do nosso Estado e da nossa cidade. Terceiro, conhecer bem a administração pública e colocar o planejamento com base em evidências como fundamento decisivo para aproveitar os recursos da melhor forma e otimizar os resultados. Quarto, incorporar a dimensão ambiental em todas as áreas da gestão pública. Quinto, é preciso ser criativo, ter coragem e determinação para enfrentar as incertezas. Sexto, ter tolerância democrática para ouvir o outro, aceitar críticas e sugestões, aprender sempre, compreender as vozes que vêm da sociedade. Sétimo, agir com ética sempre. Oitavo, trabalhar em parcerias para transformar a sociedade. Política é tarefa coletiva. Ninguém faz nada sozinho. Nono, ampliar os limites do possível, levar a política mais longe e estar mais perto das pessoas. E décimo, gostar do que se faz para fazer com amor e dedicação. E servir a um só interesse, o dos cidadãos. O país atravessa um momento conturbado, onde é fundamental ampliar as conversas, o diálogo, para construir um novo espaço de atuação coletiva, fortalecendo nossa democracia. A participação cidadã e a política com P maiúsculo. Agora é hora de dar novos passos, de projetar o futuro que queremos. Por isso, vamos reverter o acirramento das desigualdades sociais, radicalizar políticas públicas que promovam maior justiça social, igualdade, inclusão, mais oportunidades de geração de trabalho, emprego e renda. Promover serviços públicos com mais qualidades, fazendo funcionar melhor o que já existe e concentrando futuras obras estritamente naquilo que melhore a vida das pessoas. Sempre com planejamento e preço justo. Diminuir o peso do Estado. Promover novas privatizações e concessões. Trabalhar em parceria com a iniciativa privada. E facilitar ainda mais, com redução dos estravos burocráticos, a vida de quem quer empreender, gerar emprego e renda. Consolidar a expansão da rede de saúde pública municipal. Mantendo a aplicação da oferta de vagas, leitos e equipamentos de maneira vigilante em relação aos riscos resultantes do novo coronavírus. com especial atenção ao pronto cuidado e a prevenção de doenças. Alô? Oi? Fale rápido! Eu estou na convenção. O Eugênio entrou na minha casa e está conversando com a Hortência? Obrigado. Estou indo para Iacora. prosseguindo, intensificar a promoção da educação para nossas crianças e jovens. com ênfase com ênfase na primeira infância e garantir a pronta recuperação do calendário escolar com proposta pedagógica eficaz que garanta o aprendizado de todos e oferta reforça escolar a nossas crianças e adolescentes no pós-pandemia. Viabilizar investimentos públicos em infraestrutura como forma de alavancar a retomada econômica e reduzir as desigualdades regionais da cidade. Fortalecer as ações de segurança sob a alçada da Guarda Civil Municipal. Aprofundamento à utilização de ferramentas de inteligência no combate ao crime, na prevenção da violência e na proteção ao patrimônio. Passo Grande é uma cidade de economia criativa, tendo a cultura em todas as suas manifestações, o esporte, o turismo, a moda, o design, com força, foco e fé. Nossa cidade e todos nós vamos sair desta mais fortes. Não apenas pelos desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus, mas porque os principais projetos e novas dinâmicas urbanas transformadoras já estão em curso. O objetivo é levar a cidade de Passo Grande a um novo patamar de desenvolvimento social, econômico e urbano e sermos capazes de apresentar soluções mais adequadas para que a cidade atue como motor da melhoria de vida das pessoas. Nosso projeto é de uma mudança segura, baseada no que conquistamos até agora, mas sem medo de avançar sempre. Nosso projeto é coletivo e é construído com o realismo e o conhecimento de quem respira Passo Grande, de um grupo amplo que tem capacidade para fazer mais e melhor pela nossa população, com visão articulada e integrada. É assim que temos trabalhado nestes últimos quatro anos e é nisso que confiamos para continuar trabalhando bem ao longo dos próximos quatro anos. Para isso, esperamos contar também com o sucesso da nossa chapa de vereadores que se tornarão depois parceiros da prefeitura e da cidade na Câmara Municipal. Passo Grande vai dar o exemplo com humildade, planejando sempre novas ações, fazendo juntos em parceria para mudar, avançar e construir uma cidade mais justa e melhor. Vamos juntos! todos por Passo Grande! Muito obrigada! Chegou! É a carriata da vitória! 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 É nós que vai ganhar! É nós que vai ganhar! É nós Eugênio espera. Adeus, Hortência. Você é uma pessoa maravilhosa, mas com o tempo eu percebi que o que eu tinha por você era uma grande admiração, não é amor. E sabe, isso existe uma diferença. E quando eu percebi eu tive que terminar porque eu creio que para um casamento não basta admiração e carinho. É preciso amor. Você foi uma mentira perfeita. Nunca pensei que eu me decepcionaria tanto com alguém como me decepcionei com você. Eu acreditei em tudo que você disse, tentei te ajudar quando precisou e tudo que eu recebi foi uma facada pelas costas. Eu até agora não entendo o porquê de você ter feito isso comigo. O meu coração dói por eu ter esperado tanto de você e da nossa relação. Tudo que eu mais quero agora, Hortência, que você caia em si e fique ciente do mal que causou em minha vida e no meu coração. Não me odeie. Odiar? Onde vai caber ódio num coração que sempre foi loculetado de amor? Mas neste momento, este coração está sangrando de dor. Mesmo quando ninguém acreditava, eu acreditei em você. Mesmo quando ninguém se dispôs a te ajudar, lá estava eu para segurar suas mãos e te ajudar a prosseguir. Você não teve nenhum pingo de consideração por mim e por tudo que eu já enfrentei para te defender. Você é uma mentira perfeita, mas mal feita daquelas em que as falhas são descobertas. Você brincou comigo e me fez chorar quando tudo que eu fiz esse tempo todo foi te amar. Me decepcionei com alguém que nunca me mereceu. Entenda, meu querido, eu tinha que lhe falar a verdade e eu não podia me casar com o Início antes de lhe dizer. Tudo que eu não imaginava aconteceu. Estive todo esse tempo despreparado ao seu lado, pois eu não sabia que você chegaria a isso. A decepção me consome por inteiro e foi sofrer e chorar. Por que eu nunca te enxerguei de verdade? Por que fui tão ingênuo? Você é uma mentira, totalmente uma mentira. Não tem noção do que seja um sentimento verdadeiro e por isso pouco se importa se as coisas que você faz podem destruí-lo. Você foi a minha maior decepção. Pode deixar que eu abra a porta. Já estou de saída. Eugênio? Oi, Guida. Eu já estava de saída. Só agora que eu pude vir conversar com a Hortência é porque eu tive muitos problemas. Fique à vontade, Guida. E não precisa mais conversar com a Hortência sobre o que lhe pedi. Ela já me explicou tudo. desculpe, mas o que aconteceu? Você está triste? Eu não estou triste. Estou completamente destruído. Espera aí. Espera aí. Gente, o que aconteceu? A Hortência terminou tudo comigo. Ela me contou que ama o Enir e que vai se casar com ele. Que conversa doida é essa, Hortência? Ficou louca? Não, Guida. O Eugênio precisava saber da verdade. Você não ama o Enir. Você odeia ele. Você ama o Eugênio. Eu sou testemunha disso. Eu não estava me sentindo bem com essa situação, Guida. Eu tive que dar uma decisão. Eu andava muito triste e confusa. Amiga, ficar triste por algum problema é normal. Se destruir por ele é burrice. Guida, mas há muito tempo que eu e o Enir nos amamos. Eu mantinha isso em segredo por causa da minha mãe. Isso não é verdade. É verdade, sim. E agora que minha mãe morreu, eu e o Enir podemos assumir o nosso amor e eu não podia mais continuar com o Eugênio. Mas você não pode agir assim. Uma pessoa, no caso do Eugênio, não é um doce que você enjoa, empurra o prato, não quero mais. Já está decidido, Guida. Vamos parar com esse assunto. E eu vou me casar com o Enir, ponto. Você não pode casar com o homem que tentou tirar a vida de seu grande amor. Não. Escuta o que eu estou lhe dizendo, Hortência. Eu já sei que foi o Enir que atirou no Eugênio naquele restaurante. Eu sei. Eu também já descobri isso. Eu achei o revólver e o capuz escondido na gaveta do guarda-roupa e ele me confessou que foi ele. Como é que é? Você descobriu e não me falou nada. Por favor, Eugênio, solta meus braços. Me largue. Me largue. solte ela, Eugênio. Enir? O que você está fazendo com esse revólver apontado para o Eugênio? Adeus, cara. É dessa vez que você não escapa. Vou te meter uma bala na cabeça. Larga essa arma, Enir. Fica louco. Eu já tinha lhe avisado, cara. É dessa vez que você não vai escapar. Chegou a hora de você nos deixar em paz para sempre. Eu vou te matar, seu banhinho de merda. Agora eu vou te matar. Meu Deus do céu. Eu vou te matar para o inferno, seu banhinho de merda. Você vai me matar. Para em mim. Você vai me matar. Meu Deus do céu. Enir. Você vai ir para o inferno. Ascência.